Fala aí galera do Games Veio, tudo bom? Aqui é o Marcelo, sou inscrito do canal há menos de um ano, eu acho que, sei lá, deve ter uns sete meses, eu não lembro bem. Gostaria de agradecer ao Fabiano pela oportunidade de participar do canal e gostaria de agradecer também pela iniciativa em você permitir com que seus inscritos participem diretamente do seu canal, cara. Foi uma ótima ideia, parabéns mesmo, continue assim tendo ótimas ideias e sempre tendo esse contato aí próximo com seus inscritos, cara. E gostaria de elogiar aí o conteúdo que você aborda, a forma com que você aborda esse assunto e a sinceridade que você transmite aí para os inscritos, cara. Continue assim e muito sucesso na sua vida, beleza? Bom pessoal, o jogo que eu vou trazer aqui é da minha infância, da transição dos 8-bits para os 16-bits. O nome desse jogo é Kid Claw, em Crazy Cheese. Na época eu chamava de jogo do palhaço, né? Sabe como é que é, né? Pré-adolescente da metade dos anos 90 não se ligava muito nessa coisa de nome estrangeiro, né? Enfim, pelo menos aqui na minha cidade não, né? Todo mundo falava, ah, bota aí o gangue de rua, bota aí o jogo do palhaço, jogo do macaquinho, né? Que era o Donkey Kong, enfim, essas coisas aí. Então galera, esse jogo aí, eu vou trazer aí dois pontos bem diferentes, né? O primeiro é que eu não sou fã desse jogo, porque na época que eu jogava ele era muito difícil, até hoje é, né? Um dia desse eu fui jogar com a minha noiva e eu não passei nem da primeira fase. O segundo ponto que vai de contra ao primeiro é o seguinte, né? Ele é especial para mim. Mesmo não sendo fã dele, ele é especial para mim, porque foi esse aí o primeiro jogo que eu joguei do Super Nintendo. Foi esse que me apresentou o console. Aí em 95, 96, tinha uma locadora aqui perto de casa e, assim, a gente jogava muito no Master System, naquele CCE Turbo Game, ou Top Game, não lembro bem o nome. Era um clone do Nintendinho. E, assim, a gente jogava, tinha os títulos tops na época, né? Double Dragon, Renegade, Contra, essas coisas aí. Só que aí chegou o fim da locadora, né? O cara fechou, foi embora e a gente ficou sem nada, né? Eu tinha um game em casa, mas não era a mesma coisa de ir para a locadora. Aí uma vez um amigo meu chegou e falou, ó, tem uma locadora ali perto da Telaza, né? Que é um pouco longe aqui de casa. Aí a gente foi lá e ele pediu para eu colocar o jogo do palhaço, né? Aí quando ele colocou, velho, que eu comecei a jogar, a minha mente explodiu, assim. Por quê? Porque eu estava acostumado aos 8-bits. De repente eu me vi jogando um jogo que parecia ser um desenho animado, velho. Porque ele é muito colorido. A animação era... A animação ainda é massa. Se você for conferir ele hoje, você vai perceber que é um jogo bastante engraçado, animado. E a dinâmica do jogo é bem diferente, bicho. Ele é um jogo isométrico e ele exige que você tenha um time muito grande para passar dos obstáculos, das fases. E você não passa de fase somente chegando até o final, não. Você tem que cumprir uma exigência, né? Que é colecionar uns símbolos de cartas aí que aparecem, né? Você tem que completar aí, se eu não me engano, uma quantidade de 4 caixinhas. Você tem que chegar no final antes do estupim da bomba chegar na bomba, né? Para você chutar ela e ela não destruir a ponte, né? Que é para você passar para a segunda fase. É muito tenso, velho. Até um dia desse eu tentei jogar com a minha noiva e eu não consegui chegar no final. Até cheguei, mas eu não consegui evitar que a bomba destruísse a ponte. Bom, esse jogo aí também não fica só nesse cenário aí de floresta, né? Que é o primeiro. Que eu acho que se você não conhece o jogo e for jogar, você vai passar muitas horas nele. Por isso, eu sou muito ruim, né? Nesse tipo de jogo. Porque realmente eu não consegui até agora. Então, pessoal. Além disso aí, dessa dinâmica do jogo. Ele também traz aí uns minigames tipo o Mario World 2, né? Que tem aqueles minigames que você tem que jogar a bola para o outro personagem e ganha aquele que passar a bola para o outro e a bola estourar na mão do outro. Tem... Assim, eu não lembro se tem exatamente esse minigame. Mas tem uns de raquete, de mesa. Nossa, eu realmente não tive a oportunidade de explorar totalmente esse jogo. Mas eu sei que ele tem minigames bastante interessantes. Até se vocês olharem aí uns players no YouTube, vocês vão se interessar em jogar esse jogo. Bom, só deixando bem claro que eu não sou fã desse jogo. Não é porque ele é difícil. É porque eu não tive a oportunidade de explorar ele, já que eu mal passo da primeira fase, tá, galera? Parece ser meio que uma contradição aí. Mas realmente eu não consegui aproveitar. Só que eu vou tentar aí me aprimorar aí nessa jogatina aí. E vou ver se eu consigo alguma coisa. Mas eu acho ele bastante interessante. Eu recomendo que vocês joguem ele. Beleza? Bom, galera. O que é que esse jogo me traz de recordação, né? Qual é a nostalgia? Galera, a nostalgia aí é a época de locadura, né? Como eu falei agora há pouco. Nessa locadura aí, da Telaza. Tinha uma coisa bem peculiar, bem interessante. A atendente. A atendente era a filha da dona da locadura. Como é que era essa menina? Bom, ela era uma garota morena. Bonita, né? Bem torneada. E ela ainda por cima usava muito camisa de candidato. Vixe Maria, velho. Isso aí tudo somado a um grupo de garotos na puberdade, né? Entre 14 e 16 anos. Isso aí é o ápice da nerdice e da donzelice aí, né? Enfim. O que é que acontece, galera? Além do jogo ser bom. Além de eu amar videogame, né? Pelo fato de me trazer muitas felicidades. Inclusive essa aí da garota da locadora. Essa menina aí, ela trocava as fitas pra gente. Muitas vezes a gente ia mais jogar nessa locadora aí pra trocar de fita pra ver a menina do que pra jogar propriamente, né? Os títulos. O que é que acontece? O rack dessa locadora, o nível de onde ficava o videogame era quase no chão. E a menina tinha que se abaixar mesmo. Ela simplesmente ficava lá no ângulo de 90 graus. E a gente via aí os lances dela. A gente via os lances da menina. E via partes dos peitão dela, né? Aí a galera ficava no delírio lá. Cada 15 minutos era dois jogos que a gente trocava. Aí, enfim. Era só felicidade. Bom, galera. É isso. Eu não vou analisar muito esse jogo. Até porque eu nunca consegui jogar ele direito. E a proposta desse quadro aí do Fabiano não é a análise em si. Mas é trazer um jogo e uma recordação, né? Que ele nos traz. No caso, essa minha recordação aí dessa locadora. Em especial da atendente. Que é uma lembrança que eu trago comigo desde sempre. E eu vou levar até o resto da vida, né? Também como não fazer isso? Como não levar essa lembrança boa, né? Enfim, galera. Valeu aí por ter assistido até aqui. E espero que eu tenha mais oportunidade de participar do canal do Fabiano aí. Valeu, valeu, galera. Valeu, Fabiano. Um abraço pra vocês. Sucesso para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.